Alguém zombou de você, te chamou de sonhador e eu vi Ele não acreditou no que eu te revelei e eu vi Te jogaram na cisterna, te venderam por moedas e eu vi E ainda mentirão, dizendo que você morreu E eu vi, eu vejo tudo, acompanho tua história Deixa o tempo passar, do trono vou me levantar E mostrarei a minha glória Eu vejo tudo, acompanho tua história Deixa o tempo passar, do trono vou me levantar E mostrarei a minha glória Escuta aqui ó, quem te vendeu te procurou Depois que eu te exaltei e eu vi O que aconteceu? Ele não te reconheceu, pois quem te mudou fui eu e eu vi Alimento ele pediu e até que insistiu e eu vi Aí Deus diz assim ó, mas eu te capacitei e na terra eu te abençoei E Ele viu, eu vejo tudo, acompanho tua história Deixa o tempo passar, do trono vou me levantar E é pra mostrar a minha glória E é pra mostrar a minha glória E é pra mostrar a minha glória Deixa o tempo passar, do trono vou me levantar Deixa o tempo passar, do trono vou me levantar E é pra mostrar a minha glória